Ok Esperem lá, tenho que entrar aqui no Streamlabs Onde é que está? Caixa de alertas Não, não é isto Onde é que está? Onde é que está a cena? Analytics? Eventos recentes, é isto, estás vendo? É, é isto Lazy Generation, tabu Eu acho que conheço esta banda, já não tinha ouvido esta banda uma vez Acho que sim Por amor ou por estupidez Lá vou ter contigo outra vez E o que sentes é tabu Mas ninguém me ama como tu Não acho bem Aproveitaste de alguém Para o que te convém O que te convém Ai, mas concordei Como um lunático sonhei E a ti me entreguei Mas para ti fui tudo igual E eu te volto a cair Desta maldição na qual não quero sair Olha que fixe, meu Tem uma onda, tem uma onda boa jovem Por amor ou por estupidez Lá vou ter contigo outra vez E o que sentes é tabu Mas ninguém me ama como tu E a meriste é gué por aí O discurso, o cabelo está brutal Lá vou ter contigo outra vez E o que sentes é tabu Mas ninguém me ama como tu Um mês depois Comunicamos-nos os dois Vi a suor e lençóis Vi a suor e lençóis A aflição Peguei-te na mão Embrancado por paixão Mano, muito fixe E o que sentes é tabu Kurtzweb E o que sentes é tabu Mas ninguém me ama como tu Por amor ou por estupidez Lá vou ter contigo outra vez E o que sentes é tabu Mas ninguém me ama como tu Mano, que mais porra Muito fixe, bro Digo já Muito fixe, mano Mano, como assim forte tem-se de ofensa Os gajos deram de caralho, meu Nós curtimos o lema De vez em quando ainda ouvimos aqui Mano, do caralho isto, bro Eu vou ter contigo outra vez E o que sentes é tabu Mas ninguém me ama como tu E diz-me até o que queres de mim Para me deixar os meldurados Sim, na minha cama se minou Ninguém me ama como tu Isto está engraçado até Na minha cama se minou Muito fixe, pá Boa cena Vou pôr aí o link Muito fixe, pá Isto é capaz de ir para o canal de reacts, mano Eu acho que isto tem muita qualidade mesmo Muito fixe, meu Muito porreiro Pá, imaginei Sabe uma coisa que eu estava a pensar no outro dia Eu não percebo porque é que a TVI não volta a fazer os morangos, meu É uma parvoice Eles fizeram aquele casting e cagaram na cena Mas verdadeiramente É um disparate Eles estão sempre a apostar em merdas estúpidas Em revampos parvos de reality shows e merdas Mas verdadeiramente Se apostassem nos morangos com açúcar 10 Muito provavelmente o pessoal ia ver, meu Os putos curtem Os putos não vêem TV Não precisam, mano Metem essa merda na plataforma Metem no TVI Player Ou uma merda qualquer Passam na televisão e metem na net Os episódios Tenho a certeza absoluta que o pessoal ia ver Tenho a certeza absoluta, meu Achas que não iam ter views, mano Os chavalos Imaginem, vocês podem dizer assim É pá, mas os putos hoje em dia já não têm a cena de ver morangos Meu Os chavalos Hoje em dia vêm bué morangos com açúcar no Panda Bigs, meu Tipo, é uma cena ridícula, meu E isso é o que o Chigante está a dizer, meu Os putos vêm bué morangos com açúcar no Panda Bigs No foda-se No Panda Bigs, meu Porra, é uma cena ridícula É pá, olha Contratem os Lazy Generation para fazerem intro Metam a tabu como o intro dos morangos com açúcar Ai, é não, mas porra, meu Eu acho que era uma cena bué bem aproveitada, meu E lá está, meu Os morangos com açúcar foram porta de entrada Para bué atores em Portugal, meu Mesmo bué, se vocês pensarem nisso Ou seja, houve muito talento Que ainda hoje São atores muito conhecidos em Portugal Que saíram dos morangos com açúcar, meu Eu acho que é uma parvoiça Eu acho que é uma parvoiça TV E não Não apostar nisto, meu Olha, o meu vídeo da manhã vai ser sobre esta merda Pá, está feito Não tinha tema, é este Porquê que a TVI não volta a fazer os morangos com açúcar? Porra, meu É que isto é de caras, meu Estamos-lhe só a dar uma ideia de caras, meu É que, imaginem Para fazer telenovelas de cagada Que ninguém quer ver Estas últimas que eles têm feito Têm sido era criticadas O pessoal não acha graça nenhuma àquilo Porra, mais vale Pá, aplicarem-se a fazer uma produção Que os putos querem ver É que hoje em dia Mesmo à hora de jantar Não passa nada para putos, meu Antigamente passavam os morangos com açúcar Porque o pessoal sabia que a família ia ver, meu Era uma tradição familiar Os meus pais viam morangos com açúcar comigo, meu Quando eu era chavalo Eu sabia que à hora de jantar Ia ver E um gajo ficava triste Porque acabavam os morangos com açúcar normais E tinham logo de verão Tipo, na semana a seguir, meu Ou dois dias depois Já nem lembro quanto tempo é que era Mas era uma cena Era uma tradição familiar Toda a gente via morangos com açúcar, meu O pessoal curtia bué Não sei porquê que raio É pá, sim As temporadas começaram a Ficar um bocado sem conteúdo Mas agora que já passaram não sei quantos anos Vão-me dizer que eles não têm tópicos para abordar Com toda uma geração diferente, meu Com um meio digital Com um monte de merdas Acham que eles não têm temas para abordar nos morangos com açúcar Porra, meu Carradas Na altura eles tinham o grafite E o parkour E cenas chocantes Da nossa adolescência Hoje em dia Eles faziam uma cena bué interessante, meu Pai, não sei como é que é possível Eu não sei como é que é possível Que eles não façam Que eles não façam isto, meu Acontecer É uma parvoiça, meu É uma parvoiça mesmo Não sei, meu Mas não foi Mas não sei, meu